Fala, gente! Beleza, violeiro? Você está pesquisando para entender isso e procurar saber o que é a nota pedal, né? Então, a nota pedal é uma nota executada aqui com dedo indicador no segundo par aqui de cordas, né? Que é utilizado bem em solos de pagode, em instrumentais. Então, essa nota pedal é somente uma nota que é utilizada solta, né? Aqui, ó. Sempre no contratempo do pagode. Então, o passo do pagode vai estar aqui, ó. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Na minha mão esquerda aqui, ó, nota pedal. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Em solos de pagode, que nem esse do pagode do ala, observa onde que ela tá, ó. Observe que meu dedo é indicador. Essa notinha que sempre sobra Essa é a nota pedal É utilizada para dar swing Para dar balanço Para dar uma parada mais envolvente Que nem o pagode Então imagina se não existisse Essa nota pedal Olha como seria Percebeu a diferença? Então a nota pedal É dar esse balanço E é bastante interessante Você aprender a aplicar Em seus solos Em suas criações Em alguns solos Porque tem violeiros Que sempre quando vai tocar Tocar algum solo de pagode Ele não usa Não usa Então vamos supor Vai pegar aqui bandeira branca Por exemplo É todo na nota pedal Agora imagina se não Fica esquisito É que nem no instrumental De Almsater Luzeiro Por exemplo Esse efeito Tipo de galope Parece que tem um cabalo Galopando No instrumental É justamente por essa nota pedal Essa notinha aqui Com o dedo de cabelo Então é para isso que serve A nota pedal Justamente por isso Se você curtiu esse vídeo Agora sabe o que é Compartilha esse vídeo Com seu amigo Violeiro E se inscreva no canal Para você ficar por dentro De todos os vídeos E explicações Da viola caipira Ata já ia me esquecendo aqui Me siga nas redes sociais Instagram Lá o Neto Viola E Tik Tok Lá o Neto Viola Também Porque lá tem alguns vídeos Tem alguns covers Tem algumas Parada bem louca Então Se inscreva e me siga Nas outras redes Comente embaixo O que você achou do vídeo Coloque aqui Alguma sugestão Alguma pergunta Que eu vou estar respondendo E explicando aqui para vocês Beleza? Até mais